O que é virtude? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Jesus Cristo que nos veio não apenas ensinar uma doutrina, antes de tudo, ensinar uma vida, viver segundo Ele. Isto é vida moral cristã. É uma vida segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. E entramos agora num caminho, num capítulo muito interessante, o capítulo das virtudes. E o compenso do Catecismo da Igreja Católica começa perguntando na questão 377. O que é a virtude? Vejam, o que é a virtude? E eu começo me lembrando de uma passagem de São Paulo aos filipenses no capítulo 4, versículo 8. Eu penso que aqui Paulo já nos diz de forma muito prática o que é a virtude, já que devemos procurar ser virtuosos. Paulo diz assim aos filipenses, Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre e justo, puro e amável, tudo o que há de louvável, tudo o que há de honesto, de honroso, virtuoso ou que, de qualquer modo, que mereça louvor. Isto é a virtude. Procurar aquilo que é louvável, honroso, virtuoso. E aí entramos na resposta, a pergunta, o que é a virtude? É uma disposição habitual, firme, para fazer o bem, uma disposição, uma propensão, uma inclinação, habitual. Não é lá de vez em quando, mas habitual, hábito. Hábito é aquilo que faz toda hora. Algo repetido, constante e firme. Não é assim, quem sabe, não é mais ou menos. Não, não. Uma decisão firme para fazer o bem. Então, a pessoa virtuosa procura sempre o melhor. Procura sempre aquilo que agrada a Deus. Aquilo que corresponde à vontade de Deus. E São Gregório de Nissa, patrólogo lá dos primeiros séculos, o fim de uma vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Então, o fim, a finalidade última da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Veja que importante. Então, a pessoa que só procura o bem, aquilo que é agradável, aquilo que é honroso, aquilo que corresponde à vontade de Deus, é bom lembrar que há virtudes humanas e é bom lembrar que há virtudes teologais depois que vamos ver que virtudes humanas são no fruto do nosso esforço, são fruto do nosso trabalho. Teologais são aquelas que são um dom de Deus. Mas veremos depois o que são umas e o que são as outras. E aquilo que devemos fazer para adquirir muitas virtudes humanas. Para hoje, fica esta lição. A virtude é uma disposição virtual firme para fazer o bem. E ela é uma busca, portanto, é uma disposição permanente. A virtude é algo que é fruta de uma conquista, que é fruta de uma educação, que é fruta de uma graça de Deus. Mas a pessoa procura ser consequente, consequente, coerente, firme nos seus propósitos. medíocres não são virtuosos. Por quê? Porque o medíocre tem a tendência de se deixar levar pela natureza, pelas paixões e pelos sentimentos. Vai ao sabor das circunstâncias. Ou o mundo de hoje, ou os meios de comunicação social, não torna normalmente uma pessoa virtuosa. Se no meio desta situação toda, a pessoa não souber o que quer, vai ser uma barquinha tragada pela tempestade do mar. Então, para que você busque a virtude, isto é, ser santo, ser agradável a Deus, a viver como Jesus viveria em seu lugar, na sua situação. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Do vosso ejantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.